A última vez que a Gerlene trabalhou com a carteira assinada foi no comecinho do ano passado, assim que chegou do Tocantins. Eu machuquei a coluna, porque eu machuquei a coluna, aí não teve mais como eu trabalhar lá. Desde então ela passou a distribuir currículos, procurou empresas que oferecem vagas de emprego, mas até agora nada. A minha expectativa é que eu arrume um emprego e que eu consiga ficar aqui mais um ano. No Cine, a procura por vagas neste começo de ano ainda é tímida, mas deve aumentar a partir de segunda-feira. Por aqui são oferecidas mais de 400 vagas de emprego na Grande Goiânia em diversas áreas. Uma única empresa de Senador Canedo está contratando 300 eletricistas de rede. E para a Grande Goiânia tem ainda vaga para ajudante de obras, supervisor, pedreiro, pintor, encarregado de obras, motorista, corretor de imóveis. Basta procurar uma das agências do Cine com os documentos pessoais em mãos, a carteira de trabalho e um comprovante de endereço. Sempre no início do ano tem uma expectativa, a pessoa tem uma perspectiva de melhorar a sua vida. E o Cine, ele é uma oportunidade. A Elaine faz faculdade de psicologia e está atrás de trabalho para pagar as despesas de casa. Otimista, ela acredita que em breve vai estar com a carteira assinada. A gente sempre fica naquela, ah, eu quero trabalhar, eu quero fazer academia, eu quero estudar. E sim, mas você está fazendo o que para você conseguir um emprego, para você entrar na academia. Então, se eu quero ser futuramente uma psicóloga, a primeira coisa que eu tenho que fazer é procurar emprego.